Riquezas dos cheques árabes Não te esquecerei um dia, um dia É as manhã da riqueza das cores Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde, vaso, azul, com amarelo Elo, com todas as cores Pra enfrentar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde, vaso, azul, com amarelo Elo, com todas as cores Pra enfrentar amores gris Quer dizer, comigo é assim Dia frio, bom lugar pra ler Eu vivo, pensamento lá em você Sem você não vivo Um dia triste Toda a fragilidade incide Pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo com todas Não me vejo como há Mais que tudo É esmagada na beleza das cores Mesmo com todas as riquezas Dos cheques árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Arrepiar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde, vaso, azul, com amarelo Elo, com todas as cores Pra enfrentar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde, vaso, azul, com amarelo Elo, com todas as cores Pra enfrentar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde, vaso, azul, com amarelo Elo, com todas as cores Pra enfrentar amores gris E aí E aí Simpo, liso Pois ou, whats é? Posso, score, né? Uma segunda Podem, budem, gezo, vou? Eu dou-te, mo vou E aí Me ceja Faiz Olha Certo Se re taką as O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? They took high from the bottomless below But my hand was very strong by the hand of the Almighty We followed this generation Triumphantly, won't you hear to sing? This song is a freedom The soul I've ever had Redemption songs Emacipate yourselves for mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How alone? Why we stand beside and look Something is just up at the feet We got the full fillable Won't you hear to sing? This song is a freedom The soul I've ever had 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 Another song will bring out The soul I've ever had 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 Se inscreva no canal. 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 Obrigado. Aplausos